Tá tudo pronto pra corrida? Então é hora de dar a largada! Galinhas, em seus lugares! Preparar! Vai! Vai! Mas por que vocês não estão indo? Os carros estão parados! Meca-Builders, em ação! Ei, Meca-Builders, podem me ajudar com um probleminha aqui? Oi! Olá! Uau, olhem! O Meca-Elmo nunca tinha visto uma corrida de galinhas! Oi, galinhas! O problema tem a ver com elas? Diga que sim! Sim! Uhul! Eu construí os carros e a pista de corrida porque as galinhas queriam muito correr! Mas quando eu disse vai, os carros não foram! E se os carros não vão, as galinhas não cruzam a linha de chegada! E se ninguém cruza a linha de chegada, ninguém vence a corrida! Matar! Você sabe por que isso está acontecendo? Nem desconfio! E olha que eu segui as instruções direitinho! Mecas, temos um problema pra resolver!